Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler uma palavra para você e ela está em Salmos no capítulo 46. Acompanhe essa leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravesceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É uma palavra muito forte, muito bonita. Hoje eu quero falar sobre esse capítulo. Nós vimos aí, eu recebi no meu WhatsApp, dezenas de áudio de que o mar iria subir aos mais altos montes do Rio de Janeiro, do litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Eu recebi áudio de que o shopping de Belo Horizonte iria afundar no dia 25 de dezembro do ano passado, e todo mundo apavorado. O shopping vai afundar porque Deus mostrou, Deus falou, Deus fez isso aqui no outro. E gente chorando no WhatsApp, e gente mandando o áudio para outros e dizendo, não, é verdade, Deus confirmou para mim. O outro dizendo que tinha um marido que trabalhava na marinha, e que o marido viu que ia ficar seis dias no escuro. Aquela coisa toda. Foi semanas de tormenta no WhatsApp, vamos dizer assim. Foi semanas de tormenta. Os crentes enviavam áudio para a gente, aquele monte de coisa. E aí eu ficava me perguntando, mas espera aí, eles estão apavorados com o quê? Eles estão apavorados com o quê? Porque na Bíblia está escrito que quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Não tenha pavoro. E aí o que me chama a atenção é que as pessoas se dizem crente, se dizem acreditar em Deus, Mas quando alguém fala pelo menos alguma mentira como essas de três dias de escuridão, que o oceano vai levantar até o Cristo, vai cobrir todos os montes do Rio de Janeiro, são tudo mentiras. Que o marido trabalha na marinha, que vai acontecer isso, que ele viu nos radares dos navios, foi mostrado um tornado, que o Brasil ia entrar. Tudo mentira. Tudo papo furado de amedrontação, para amedrontar. Mas acontece que os crentes acreditam nisso tudo, poxa. Acontece que os crentes acreditam nessas balelas todas e ficam apavorados. Amigo, está escrito aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que a terra mude, ainda que os mares ficam bravos, ainda que tudo isso aconteça, para que se abalar? Para que ficarem assustados, para que ficarem assustados, se isto realmente fosse acontecer? Se tivesse que acontecer, ia acontecer, porque era a vontade de Deus. Os crentes pregam 24 horas, que é a vontade de Deus, então que seja cumprida. Mas se fosse verdade, essas mentiras aí que colocam no WhatsApp, se fosse verdade, eu não entendo por que eu ouço o crente chorando, desesperado. Ô irmã, liga para fulana de tal que mora lá. Ô irmã, liga aqui, liga ali, liga misericórdia. E fica aquele desespero. Eu fico do lado de cá ouvindo isso e pensando, meu Deus, como que os crentes acreditam em tanta mentira? E como eles ficam apavorados? Se isso fosse verdade, vai que fosse verdade, eu não entendo por que que vocês ficam apavorados. Porque se é uma determinação de Deus, e daí? Vai ter que acontecer mesmo? Eu não entendo o apavoro. Noé ficou apavorado quando Deus disse que ia trazer o dilúvio e ia acabar com tudo. Abraão ficou apavorado quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, aonde estava morando o sobrinho dele com a família toda. Nós não vemos apavoro nesses homens. Nós não vemos eles descabelando, chorando e esperneando. Eu fico impressionado com os crentes. Eu fico impressionado com vocês que dizem que lê a Bíblia. Aí vem umas mentiras aí no WhatsApp, vocês choram e vocês dizem misericórdia, vamos orar, gente, vamos orar. Orar pra quê? Se Deus determinou alguma coisa, vai acontecer. As orações de Noé não impediram o dilúvio. As orações de Abraão não impediram que Sodoma e Gomorra fosse destruído. As orações de muitos outros acontecimentos não impediram que aquilo fosse determinado. E aconteceu porque Deus havia dito que iria acontecer determinada coisa. E aconteceu. Jesus Cristo no monte de Getsemane, ali no jardim, Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus tirou o sacrifício dEle da cruz? Não, porque estava determinado Jesus passar pelo Calvário. Mesmo que Ele orou ali, a Bíblia disse que Ele orou tão intensamente, com tanta agonia que Ele suou gotas de sangue. Mas não foi tirado de Jesus a determinação que Deus havia feito. E, meu amigo, eu não entendo, crentes, por que é que vocês choram? Por que é que vocês oram quando vêem esse tipo de profecia? Vocês eram para falar assim, Bom, é a vontade de Deus, então deixa acontecer. Porque quem vai ser contra Deus? Mas não é isso que eu ouço. Eu ouço nos meus grupos de WhatsApp, é choro, é desespero, é lamentações. Eu vejo um monte de coisas assim. É preciso, irmãos, nós, sermos coerentes com algumas coisas. Eu já li a Bíblia 23 vezes. Eu leio de Gênesis, Apocalipse, até a metade do ano, e depois eu leio de Apocalipse a Gênesis. Eu leio de frente para trás e de trás para frente. Eu já li 23 vezes. E quando eu vejo alguns áudios no WhatsApp, eu fico apavorado com o que vocês acreditam em tantas mentiras. E o pior de tudo é que vocês propagam a mentira. Vocês colocam adiante a mentira. Vocês deveriam analisar dentro da Bíblia para depois propagar. Para depois reenviar as mentiras. Para ver se tem coerência bíblica o que aquela irmã profeta está falando chorando. O que acontece é que elas choram. Elas fazem uma voz de choro, de tristeza, de verdade. E aí vocês acreditam, irmãos. Vamos ler a Bíblia, poxa. A Bíblia está aqui, ó. Deus disse para Moisés. Moisés fala para o meu povo. A minha palavra não está no céu para dizer quem irá buscar. A minha palavra não está do outro lado do oceano para eles dizerem quem irá buscar do outro lado do oceano. A minha palavra está na vossa boca e no vosso coração e nas vossas mãos para ler, para estudá-la. O problema é que vocês vivem desse negócio de profecia demais. Eu, particularmente, acredito na profecia. Mas a profecia deve ser analisada. O apóstolo Paulo disse temos que analisar a profecia. Temos que analisar se essas balelas que vêm no WhatsApp é verdade. Então, irmãos, fica aí esse vídeo de hoje. Eu vejo vocês aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.